Música O Repórter Justiça de hoje começa diante dessa caixinha aqui, uma caixinha muito bonitinha e que existe aí na casa de muitos brasileiros. Por quê? Cheia de remédios. Tem por aqui xarope, vitaminas, analgésicos, pomadas e é um hábito de muitas pessoas ter uma caixinha como essa de remédio. Essa aqui não é minha, é da Milena que vai conversar aqui com a gente, empresária aqui de Brasília. Milena, em quanto tempo você foi juntando esse remédio todo aqui dentro de casa? Durante a vida inteira, né? Pode parecer, mas eu não sou hipocondríaca, tá? Todos os remédios foram receitados por médicos e aí eles vão sobrando, vão ficando aí. E aí a gente vai, eu sou muito curiosa, então eu sempre pergunto para que serve, aí eu uso isso aqui, que efeito que ele dá, ele serve para isso, mas também para quê? Então eu acabo ficando aí fazendo uma automedicação daqui, outra também. Depois você guarda todos que você usou um pouquinho e vai juntando. É, aí eu vou fazendo faxinas periódicas para ver o que está vencido e vou descartando. Mas geralmente eu sempre tenho um analgésico, um remédio para sinusite, uma pomadinha, tem muita coisa aí que eu sempre me acompanha. E você faz uso de alguma medicação de forma contínua? Uso, uso anti-alérgico de vez em quando, tem colírio lubrificante, uso um remédio para controle do ovário policístico, tomo cálcio todos os dias e deixa eu pensar, e vitaminas, ômega 3, sempre tomo vitamina C. E não é só esses remédios não, né? Vamos pegar a sua bolsa que está ali do lado? Esses aqui estão hoje todos os dias. Quer dizer que tem, além desses aqui, você ainda anda equipada na bolsa também. Sim, tem um soro para lavar o nariz, né? A gente sofre muito aqui em Brasília com esse tempo seco. Um analgésico, esse aqui também não, vivo sem. Esse aqui é um remédio que eu estou, inclusive, com uma crise alérgica agora, então eu estou fazendo uso. Esse aqui é o anti-alérgico também, se você espirrar perto... Dois tipos de anti-alérgico. É, esse aqui é um corticoide. Se você espirrar perto de mim, eu vou te oferecer esse aqui. Tá certo. Sempre. Quer uma loratadina? Não, obrigado. E esse aqui é uma lactase, é porque eu tenho intolerância à lactose, então toda vez que eu vou consumir alguma coisa que tenha lactose, eu tomo essa enzima aqui. E você não acha que são muitos remédios, não? Na verdade, ainda faltam dois, porque eu esqueci no trabalho o meu cálcio e o remédio que eu tomo para o ovário policístico. É assim, são muitos remédios, mas todos têm um motivo, né? E você já teve algum problema com medicação, de passar mal depois? Já, eu já tive uma... eu já fiz uma cirurgia no dente e eu tomei um anti-inflamatório e ele me deu uma reação alérgica. Então eu tive que ir para o hospital de madrugada, porque eu estava sentindo que a glória estava fechando. Enfim, então foi uma reação alérgica do medicamento. E como que é para você, assim, se tirasse esses remédios todos aqui agora de você e deixasse você sem remédios, qual seria a sua sensação? Olha, se tirar esses aqui da minha bolsa, eu não vou nem respirar, porque eu vou precisar do soro para lavar o nariz e da minha loratadina, enfim, da lactase. Eu não consigo viver sem eles. Para você, então, já é uma sensação, assim, de dependência? Dependência, sim. Insegurança, eu diria. Se eu não puder contar com eles, eu vou ficar bem insegura. Então, se eu esquecer, eu vou à farmácia. Ainda bem que tem uma farmácia na quadra do meu trabalho. Então, assim, esqueci, eu vou lá e resolvo. E você costuma também, às vezes, consultar ali na internet para tomar algum medicamento? Eu prefiro ir no médico, esgotar todas as minhas dúvidas. Eu pergunto muito, muito mesmo. Minhas consultas são bem... duram muito tempo. E aí eu prefiro ficar com as indicações do médico. Mas eu já entrei no Google várias vezes para olhar uma coisa e, sei lá, essa espinha quando eu tive na boca que eu fui ao médico mesmo na emergência, eu olhei no Google e, ah, pode ser câncer, entendeu? Então, assim, eu parei de buscar esse tipo de informação porque tem me deixado mais ansiosa ainda. Para começar, o Repórter Justiça foi atrás de respostas sobre o que é a hipocondria. Conversamos com a médica psiquiatra Maria Cecília Freitas. Hipocondria é um conceito que vem, assim, dentro dos transtornos de somatização corporais. Porque o indivíduo sente como se tivesse uma doença. Então, é um medo, é um pavor de ter uma doença, uma doença grave, uma doença crônica, que ninguém ainda fez o diagnóstico. Então, alguns estímulos que todo mundo tem, né? Tem dia que a gente não está tão bem do estômago, sente uma tensão muscular, né? A gente tem alguns sintomas no dia a dia, mas eles são interpretados como algo grave, como alguma doença que está mantendo esses sintomas e que a pessoa, claro, se angustia muito. Imagina a gente ter a sensação que está doente e que ninguém faz o diagnóstico. Um transtorno que, segundo a médica, traz muitos problemas para o paciente. Eles acabam sendo pessoas que buscam muito sobre medicação, conversam com farmacêutico, conversam com vizinho, conversam com um amigo médico e acabam, assim, tem fama, né, de comprar muita medicação. Muitas vezes eles nem usam, mas é como uma tentativa até de reassegurar. Não, se eu precisar, eu estou seguro. Há grande sofrimento, o indivíduo sofre muito. Isso é o ponto da... Porque o transtorno mental, assim, o limite para você classificar ou não é sofrimento. Tantas vezes a gente não imaginou que tinha alguma doença mesmo. Todo mundo já imaginou. Nossa, será que eu estou com essa gripe aí, essa H1N1, porque eu estou com resfriado? É comum a gente pensar. Agora, a doença, a hipocondria, é quando você tem prejuízo. O indivíduo perde dinheiro comprando os medicamentos, perde o sono preocupado. Há muita angústia. Qualquer sintoma é interpretado como algo muito ruim. A hipocondria é tratada com terapia e, em alguns casos, também medicamentos, para controlar a ansiedade. Grande parte dos pacientes tem um quadro ansioso de comorbidade. Então, a gente tratando o quadro ansioso já auxilia bastante esse impacto, essa dor de achar que tem uma doença grave. Muitos que não possuem um transtorno de ansiedade comórbido precisam se tratar com terapia. Na verdade, a terapia é indicada em todos os casos de hipocondria. Mas alguns mais graves que têm um transtorno ou de ansiedade ou de depressão associado precisam da medicação. Dados de uma pesquisa feita por empresas farmacêuticas mostram que a automedicação é uma prática comum para mais de 90% da população. Entre as dores mais comuns que levam as pessoas a tomar um remédio está a dor de cabeça, com 42%, lombar, 41%, cervical, 28% e pernas, 26%. A pesquisa realizada na cidade de São Paulo revelou ainda que, mesmo tendo consciência dos riscos da automedicação, 45% da população acredita que só remédios tratados identificados com as tarjas vermelha e preta podem fazer mal para a saúde. O Conselho Federal de Farmácia explica que não é bem assim. Até analgésicos podem ter efeitos indesejáveis. Os analgésicos que podem ser considerados produtos relativamente triviais, como um paracetamol, se é uma pessoa que faz uso frequente de álcool, ele se torna tóxico, extremamente tóxico, a ponto de a pessoa perder um fígado e necessitar de um transplante. Por isso, o ideal é que seja observado caso a caso. Não existe medicamento desprovido de potencial dano. O medicamento que ele causa algum benefício, ele também causa em alguma proporção maior ou menor. Dependendo da dose, dependendo do paciente, da história clínica e de outros medicamentos que ele esteja utilizando, pode causar um dano também. Diante deste problema, medicação sem orientação, uma solução pode estar na Lei 13.021 de 2014. Ela determina que toda farmácia conte com a presença de um farmacêutico. A Larissa trabalha há quatro anos nessa rede, que fica em Brasília. Ela revela que todos os dias atende pessoas com dúvidas sobre remédios. As principais dúvidas é de como usar o medicamento, porque tem medicamento que não é fácil. A gente olha assim, acha que é um comprimido, mas a via farmacêutica é outra. E aí, na correria dos médicos, eles não falam isso no consultório. Então, eles procuram muito como usar o medicamento. É questão posológica de quantas horas pode tomar, se vai ter alguma reação adversa. Vem muita gente perguntando sobre as reações adversas. Ah, eu tomei medicamento tal e senti muita dor de cabeça. É normal? Eu preciso procurar um médico? Preciso trocar? Vários aspectos relacionados à utilização de medicamento. O farmacêutico clínico, que atua na farmácia clínica, ele tem esse conhecimento e habilidades para poder lidar com essas coisas e orientar o paciente. E também, em conjunto com outros profissionais da saúde, com o médico, inclusive, discutir questões relativas ao tratamento farmacológico, o tratamento com medicamento. E se profissionais, como a Larissa, não estiverem na farmácia, o cidadão pode denunciar. Ligue no Conselho Regional de Farmácia e que exija essa presença. Sistematicamente, os Conselhos Regionais de Farmácia fazem fiscalização, mas que não necessariamente conseguem garantir a presença do farmacêutico 100% em todos os lugares. Legenda Adriana Zanotto Em frascos ou envelopes, em líquido, sejam drágeas ou comprimidos. Com eles, não se brinca. A diferença entre medicamento e veneno está apenas na dose. Palavra de quem entende do assunto. Eles acham que não causam qualquer tipo de problema. Que pode ser esse daí que está diminuindo o efeito do seu remédio para a pressão, para o colesterol. E que mais no futuro a pessoa pode ter lesão. Então, esse medicamento pode se tornar um veneno e causar danos irreversíveis na saúde. Guilherme usa remédios controlados. Tem dois remédios que eu faço uso, que são de uso controlado. Um é para transtorno de hiperatividade e o outro é para depressão. O servidor público desenvolveu o hábito de ter outros medicamentos à mão. Começou com a chegada de Guilherme ao serviço público. A ansiedade e uma enxaqueca frequente mexeram com o jeito dele de lidar com os remédios. Com a ansiedade, você acaba desenvolvendo uma série de sintomas que te fazem buscar a droga medicamentosa. E eu acredito que tem assim relação, embora não seja da área. Este advogado diz que a legislação brasileira que abrange a comercialização busca proteger as pessoas do consumo excessivo de medicamentos. Existe vasta legislação que exige essa proteção, impedindo a automedicação da sociedade. Até por conta das gerações passadas, criou-se esse costume da automedicação, o que é realmente muito prejudicial. Já tem uns três anos que Guilherme não sabe o que é uma vida fácil. Tantos processos na promotoria de falências e recuperações judiciais levaram ao excesso de trabalho e, como consequência, problemas familiares se acumularam e caíram como uma bomba minando a saúde do servidor público. Ele passou a consultar médicos e testar tratamentos e remédios para se livrar da tal enxaqueca. Então, estou fazendo teste com medicamento. Só que aí eu comecei a comprar medicamento para outras coisas, né? Aí tem um estoque aqui. A gaveta parece prateleira de farmácia. Tem xarope, tem remédio para gases, tem dipirona efervescente. Guilherme acredita que o acesso fácil a substâncias é um estímulo ao consumo. Não tenho dúvida, sem dúvida. Como qualquer produto que se coloque no mercado de consumo, né? Estando à disposição direta do consumidor, às vezes você vai ali para comprar um remédio para dor de cabeça e acaba saindo com xarope, com remédio para gastrite, para dor de barriga. Um consumo excessivo de medicamentos para gripe, que não tem porquê, de medicamentos para relaxar o músculo quando a pessoa está com dor. anti-inflamatório. Aí esse anti-inflamatório hoje está causando muito problema no rim, problema no estômago. E eu tenho um anti-inflamatório que ele simplesmente consegue quase que destruir o fígado. Já houve tentativa da Anvisa de dificultar o acesso do consumidor a medicamentos que não requerem prescrição médica. Mas isso não durou muito tempo. Existe uma resolução da Anvisa que permite, na área comum do estabelecimento, a exposição de medicamentos. Entretanto, que deve estar categoricamente, de forma bem visível, o alerta de que a automedicação realmente é inadequada e que em caso de alguns sintomas, que o consumidor possa procurar o farmacêutico do estabelecimento. Foi o entendimento da própria Anvisa que depois, salvo engano, em 2009 era proibido e em 2012 ela veio e permitiu com essa ressalva. E Guilherme, o consumidor diário de remédios, não se considera hipocondríaco. Para mim, o hipocondríaco acaba se precipitando na ingestão do medicamento. Eu tenho, na minha opinião, por ser precavido. Não tomo sem sentir nada. Inclusive, os remédios que eu tomo para dor, eu espero sentir a dor. Então, eu não me antecipo. Eu acho que eu só sou precavido. Precaução que o tornou referência na busca por remédios no ambiente de trabalho. Semana passada, pelo menos três colegas. Uma colega de outro andar veio procurar omeprazol. Perguntou se eu tinha omeprazol. Eu não tinha, mas sabia quem tinha. Tão ruim quanto consumir tantos medicamentos é descartar essas substâncias de maneira errada. O que não é difícil de acontecer. No Distrito Federal, existe legislação específica para proteger o meio ambiente dessas substâncias. É uma lei distrital que permite que o consumidor que tiver medicamentos vencidos, ele possa devolver às farmácias, fazendo o descarte adequado, para que as farmácias possam devolver para as indústrias. E assim, não prejudicando o meio ambiente. Uma resolução da Anvisa prevê o fracionamento de medicamentos na venda para evitar que o consumidor compre mais do que precisa. É a resolução de número 80. Ela avisou possibilitar que os usuários obtivessem medicamentos na quantidade necessária. Uma vez que muitos medicamentos não tinham essa apresentação limitada à demanda do paciente. O fracionamento fica sob responsabilidade das farmácias e drogarias. E aí já viu, né? Hoje, no Brasil, isso fica inviabilizado, até porque há a necessidade de que essas embalagens sejam originárias, possam vir da indústria com essa possibilidade de fracionamento até para não mudar a composição do medicamento. Então, acaba que temos uma norma, mas que infelizmente não é cumprida por conta dessa exigência que não há de obrigar que essas embalagens venham com esse formato de fracionamento. A resolução permite que as drogarias e farmácias possam fazer o fracionamento, mas que acabam, como lhe falei, sendo inviabilizadas por essa falta de estrutura. Tanto estrutura física, o local adequado para fazer esse fracionamento, quanto das embalagens originárias. Remédios que curam, mas que também podem causar problemas. Os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas ligado à Fiocruz revelam que entre os anos de 2002 e 2012, foram pelo menos 304 mil casos no país de intoxicação. O principal agente causador das intoxicações, os remédios, provocaram a morte de 853 pessoas. E esse número pode ser maior. O próprio órgão admite que muitos casos podem não ter sido notificados. Apesar desse tipo de informação preocupante, nas ruas, pessoas admitem que nem sempre procuram os médicos antes de tomar uma medicação. Em geral, eu não consulto tanto o médico. Eu vou pela minha intuição. Porque é o mais cômodo, né? Para a pessoa, né? Até acham médico, às vezes nem tem. O certo seria o médico, né? Só que é mais fácil na farmácia, né? Por conta que a gente quer um alívio imediato, né? Então, às vezes, a gente pede até sugestões, coisas do tipo. Também é bem comum a indicação de amigos e parentes. O que eu vejo são os amigos, né? Ah, eu tomei tal coisa, né? Toma também, né? E o nosso corpo, nós temos corpos diferentes e doenças diferentes, né? Poucas pessoas têm consciência. Se eu já estou doente, vou ficar pior, né? Aí eu não tomo, não. Pode dar um remédio errado, né? E aí não dá certo, não bater com a doença que eu tenho. Eu acho que é o mais seguro é com o médico. Ainda tem vez que o médico erra? Imagino sem ele, né? Aí eu tomo já remédio controlado, né? Então, não é mais essa ainda. E a automedicação oferece muitos riscos. A gente também tem um risco potencial, ou do tratamento não fazer efeito, ou da gente ter efeitos adversos, que talvez um profissional de saúde pudesse prever. Pode haver também interação com outros tratamentos que o paciente faz, e que aí o profissional de saúde também olharia. E a gente pode ter também o risco de intoxicação, porque a gente tem que ter um cuidado com a dose a ser administrada, com o número de vezes que o paciente vai tomar por dia do medicamento. E se ele faz isso sozinho, sem orientação, ou às vezes consultando na internet, não sendo uma boa consulta, pode ter o risco de intoxicação e ter prejuízos para a saúde da pessoa. É muito comum as pessoas terem em casa aquela caixinha de medicamentos. A gente até começou o programa mostrando uma pessoa que tem. É correto esse comportamento ou não? O ideal mesmo seria que o paciente conseguisse comprá-los a granel, que a gente chama, que seria o comprimido individual, de acordo com o total de tratamento, de tempo de tratamento para aquela prescrição médica. Então, mediante essa situação, ele ter o restante dos medicamentos que sobraram em casa não seria adequado, porque aqueles medicamentos não foram, então, prescritos por um médico numa situação seguinte, posterior. Então, há o risco de um uso incorreto desses medicamentos. E aí, junto a isso, todos os riscos associados a um tratamento medicamentoso, que pode não ser bem realizado. E existem também os tratamentos que são vendidos sem prescrição médica, que estão relacionados com a automedicação. Então, aí seria uma outra possibilidade de você ter esses medicamentos na sua farmacinha. E quais que são os riscos desse comportamento bem comum aí das pessoas de pegar o medicamento em casa e colocar no lixo comum? Esse lixo comum, como ele não vai ter um tratamento adequado, e ele depois vai ser depositado, com relação à disposição final, um aterro comum, todos os produtos da degradação, da decomposição, inclusive dos medicamentos, ele pode acabar passando para o meio ambiente. Então, isso, assim, pode contaminar os solos, os lençóis freáticos. E isso também, então, vai gerar uma contaminação potencial para animais ou para os vegetais, plantações, etc. E isso vai retornar também para o próprio ser humano. A Samara Haddad, doutora em políticas públicas e saúde, é professora da Universidade Católica de Brasília. Aqui, a farmácia simulada em uma sala de aula serve como ponto de orientação sobre como as pessoas devem fazer o uso correto da medicação. Uma das preocupações é com o descarte inadequado dos remédios, que não vão mais ser usados. Nosso objetivo não é só fazer um descarte isolado, mas sim orientar a população sobre como usar corretamente os medicamentos. E isso envolve também a questão do armazenamento em casa e como depois descartar os medicamentos que não vão ter mais uso ou ainda que já estão vencidos. Na farmácia em que a Larissa trabalha, os clientes também podem levar medicamentos vencidos ou que não vão mais ser usados para descarte. O descarte correto é levar em drogaria para a gente fazer a incineração. Não pode descartar em lixo, a não ser que ele tenha esse... Porque muitos pacientes são acamados e têm as enfermeiras em casa, então eles têm o Descarpac, que é o descartável de injetável, o perfuro cortante. Se tiver esse próprio, pode jogar nesse saquinho para fazer a incineração, que aí o pessoal vai recolher. Existe uma empresa que recolhe isso para incinerar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto